E aí galera, beleza? Vamos mais um exemplo do terceiro caso do produto notável. É o meu favorito e com certeza vai ser o seu, porque é o mais fácil de todos, não é verdade? Então olha só, eu tenho aqui 3 menos W, 3 mais W. Quando eu posso usar o terceiro caso? Justamente quando eu tenho dois bloquinhos iguais e só mudo o sinal. Então olha só, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a regrinha direta, qual que é a regrinha? O quadrado do primeiro, neste caso quem é o primeiro termo? 3, então eu vou levar o 3 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é o W, beleza? Então vai ficar 3 ao quadrado, porque 3 é o primeiro termo, e W é o segundo termo. E aí o que a gente faz? A gente vem aqui, isso aqui não é só para ajeitar isso aqui, só um segundo. 2, aqui. Só para terminar aqui a gente faz o que? 3 ao quadrado, 9, vai ficar 9 menos W ao quadrado, tá certo? Então na próxima aula eu vou trazer algo um pouquinho mais diferente ainda, para tirar toda e qualquer dúvida que possa ficar. Um grande abraço!